Olá gente, Claudio Brito falando. Tenho uma novidade incrível para compartilhar com vocês, que é a nossa nova plataforma. Agora, nossa plataforma é integrada ao nosso site. Então, na minha tela, você está vendo o site da Global. Tudo que você precisa fazer é clicar nesse botão que está no canto superior direito, onde está escrito login e cadastro. Você clica e clica na sequência em criar uma conta. Quando você faz isso, vão aparecer os dados. Nome, telefone, e-mail, senha e repetir senha. Quando você faz isso, é só clicar em cadastrar. Clicou, você vai criar aí uma nova conta. Como eu já tenho usuário, uma vez que eu entro, vai carregar a minha tela com todos os cursos gratuitos que estão disponíveis, todo o conteúdo disponível para mim de forma gratuita. Vou clicar aqui em como ser um mentor. E na lateral direita, vão carregar aqui os módulos. Você pode ver que todos eles aqui já foram assistidos, já estão ticados aqui e foram assistidos. Então, uma vez que você tenha todos os cursos assistidos, todos os vídeos assistidos, você clica na lateral direita na aba certificados. E aqui, como você pode ver na minha tela, já vai aparecer o certificado. Basta clicar em ver certificado e na tua tela vai aparecer o certificado do treinamento. Basta você, se quiser, imprimir isso aqui ou guardar o PDF. Então, essa é uma dica importante para você que já quer ter acesso ao material. A gente tem aqui, gente, coisas bem interessantes. Falamos da plataforma global, falamos do GMG Summit. Temos o Global Shorts, o GMG Cast, a playlist que a gente tem de músicas no Spotify. E você pode entender como a plataforma funciona por dentro, tudo que a gente tem a oferecer, o Mastermind. E caso você queira, você pode também aderir. Cláudio, gostei, estou aqui dentro, quero saber como eu faço para aderir e ter acesso a tudo isso aqui. Bom, vou novamente voltar à nossa ROM. E aqui no menu você já entrega, já vê a possibilidade aqui de clicar em Mastermind. Você tem aqui todas as opções, todos os benefícios que incluem no Mastermind. Tem muita coisa incrível aqui. Imagina que agora você pode ter um artigo no site, o teu perfil mostrado aqui também. E você tem todos os cursos que estão inclusos no Mastermind. Tem muita coisa aqui. Vale a pena você olhar com calma. A gente agregou, por exemplo, treinamento agora de coaching para mentores. Vai entrar o treinamento de inteligência artificial. Está dentro aqui o mentor extraordinário, o mentor de negócios. E também temos aqui as opções de plano. O grátis, que é o que você já deve estar. O estándar, onde você tem a grande maioria dos cursos. E o prêmio, onde para efeito de lançamento da nossa plataforma, está disponível para você o coaching para mentores, a tripla certificação e a mentoria high ticket gravada. Você escolhe qual é o melhor plano para você e fecha. Eu vou colocar na descrição do vídeo essas informações. Basta você clicar e ter acesso a esse novo mundo da mentoria. Eu aguardo você aqui no nosso Mastermind da Global. Emite o teu certificado. Interage aqui dentro da plataforma, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante com a gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.